É ela que veio pra provar que há vida além do domingo. A gente ouve ela dando um boa noite numa terça até estranha. Poliana Brita, vamos começar! Venha a todos, venha a todos! Sejam todos bem-vindos! Sentem-se, sentem-se! Coisa boa, minha gente! Ah, que alegria! E a gente pensa assim, ah, uma jornalista, né, renomada, com experiência, tem sangue frio nas horas do desespero, mas é nessa hora que a gente vê. Onde é que bate, né, Poliana? Onde é que você estava? Eu estava na África do Sul fazendo um safári. Olha aí, coisa leve, mas com a família, diversão. Com a família, cara. Alegria! A trabalho, a gente é mais corajosa. É mais corajoso o trabalho. Enfim, eu queria fazer um safári com os meus filhos, todo mundo aqui sabe que eu tenho trigêmeos, e estava esperando eles ganharem um pouquinho mais de idade pra gente conseguir, porque tem um limite ali pra eles poderem passear pelo safári dentro do jipe e tal. E aí eu falei, pai, você vai comigo. E ele sonhava em fazer um safári, então fomos. Só que aí, antes da gente ir, a gente tinha um problema. Meu pai começou a ter um problema no coração e começou a ter arritmia. E ele louco pra ir, sonhando com aquela viagem. Quantos anos ele tinha, desculpe? Às 72. Sei. Tá com 75 quadradinhos. Ah, tá tranquilo. É, podia ir. Mas assim, toma cuidado. Então fomos subir o cabo da Boa Esperança. Antes, subiu, chegou lá em cima, coração, e ele sempre com o reloginho medindo. E foi medicado também? Foi medicado. Foi medicado, claro. Fiz um seguro. Tu queria dar o golpe no seguro, sua louca. Olha ela, fizemos um seguro. Um milhãozinho. Tudo planejado. É, por isso que vamos aonde? Vamos subir o cabo da Boa Esperança, papai? Vamos pular nesse bug jump, papai? E aí a gente foi pra fazer o safári. Logo no primeiro dia, a gente chegou e aí vimos os leões. Só que eles tinham acabado de fazer uma bela refeição. Tavam deitados lá, dormindo. É, leão preguiçoso. A gente achou graça pra caramba. Soltava pum no leão. Soltava pum, leão. Eu pedia tudo. Os meninos achavam uma graça, mas o leão não estava na forma que a gente esperou ver. Enfim, vimos os outros bichos, vimos o rinoceronte, vimos os búfalos, a girafa, a zebra. Ah, tá bonito. Estamos vendo bicho legal. Quando chegou no final, no último dia, a gente não tinha visto o leão como a gente queria ver. A gente queria ver o leão acordado, não dormindo daquele tempo. Fazendo malabares, fazendo uma brincadeira. Fazendo um biológico, né? Aí, conversamos com a guia, a gente saiu à caça do leão. Saímos de manhã, nada. Quando chegou de tarde, meu pai estava se sentindo mal. Ele ficou meio gripado. Aí eu falei, pai, tá muito quente, melhor você não ir. Ele falou, é, deixa pra fazer amanhã de manhã último, né? Eu falei, isso, descansa e tal. Poliana, cuidado com esses meninos. Porque tem umas recomendações que eles não podem levantar no jipe e tal. Tem que ficar paradinho, perto do bicho. Tá bom, pai, tudo certo. Poliana, cuidado com esses meninos. Tá bom, pai, tudo certo. Entramos e fomos. Procuramos, procuramos. E aí, um dos meus filhos, muito preocupado, assim, qual é o animal mais perigoso? Ele perguntava pra ali, pra guia. Aí ela falava, ó, o rinocerante é perigoso porque ele não vê, ele atropela as pessoas. Ah, coisa gostosa. É, o tal é... Eu gostei da tranquilidade. O rinocerante, ele mata. Então, a gente... Aí, o outro é assim, é assado e tal. Aí ela falou, mas o que eu mais tenho medo é o búfalo. Aí surpreendeu a gente, porque o búfalo, né? É. Aí ela falou, não, é porque ele não dá sinal. O búfalo... Todos os animais sinalizam que vão te atacar. Manda mensagem, liga. Ó, tô indo atacar daqui duas horas. Tadinho, né? WhatsApp. Fique esperto. Quantos anos eles tinham? Eles tinham nove pra dez. Nove pra dez. Então, eram pequenos. É porque... Eu vou explicar um negócio rapidinho. Ih, ó, justificando. Fica tranquilo, a gente não tá julgando. Não, mas eu vou explicar. Eu já tinha levado as crianças à Disney. Mas aí eu fiz uma viagem pra Atacama. E o Mickey e a TAC, eles já é igual, né? É. Eu vi o olhinho do Rafael pensando, Ué, a Disney e o Leão te comendo? Não, mas aí eu pensei assim. Quando eu fui pra Atacama, foi um negócio tão incrível, tão transformador na minha vida, que eu falei, poxa, eu não vou ficar levando esses meninos pra Disney, não. Eu preciso que esses meninos vivem experiências que vão ficar pra vida toda. Vamos mudar esses roteiros. E a gente começou a mudar a partir daí, entendeu? Entendi. E aí, o que aconteceu? Ela falou que era o búfalo, explicou, e a gente seguiu. De repente, ela recebe uma mensagem, aí sim. Olha aí. Avisando que tinha umas leoas com os filhotes. Um grupo de leoas que cuidava dos filhotes e tava por ali. Aí as leoas lá, a gente parou, já era luz com o fosco, assim, fim de tarde, paramos ali. Elas ficavam, a gente ficou muito pertinho, assim. Mas essa hora não é a hora que elas saem pra caçar? Ah, meu pai. Eu não sabia. E elas adoram criança de nove pra dez. Ah, Grego! É com cat chupzinho. Um azeite, é um filete de azeite. Eu já me cago. Funciona assim, tem o jipe aberto. Eles estão na natureza, né? Sim, eu tô no ambiente deles. Eu tô no ambiente, a gente tava. Aí é um jipe aberto. Aqui, porque lá é mão francesa. Aqui fica a guia, ali. Aí na frente tem uma espingarda, um rifle, né? Que ela tem por segurança. E na frente mesmo tinha o Eric, um homem enorme, que é da região e que era um olheiro. Então ele fica avistando e ele fala, ó, tem vestígio de não sei o que aqui. Vai, joga pra lá, vai pra lá. E é impressionante como ele sabe vestígios que a gente não consegue enxergar. O cara olha, dois quilômetros, verdade. Ele fala, tem leão ali. E você onde? Ela vai chegando perto. Você só se dá conta quando o leão tá aqui. Rapaz, ele tá aqui mesmo. Senão você não lembra. Não é verdade? Fiz, fiz. Aí a gente parou, ficou vendo ali aquela coisa, várias leoas. Me senti uma delas, né? Eu com os meus filhotes, os leões com os filhotes. Tudo lindo, né? Você é lúdica, né, porém? Ah, é? É isso que... Não, aí de repente, elas começaram a se posicionar. Uma caminhou pra cá, parou aqui. A outra caminhou pra cá, parou aqui. Aí eu falei, Li, não é impressão minha? Elas estão se posicionando estrategicamente, assim. Ela falou, não, não é impressão, não. É a hora da caça. Agora nós vamos caçar. Eu gostei que não, não. Não é impressão. Ali? Aí... O Guido falou assim, eu quero ir embora. Ele entendeu. Ele falou, o que que tá acontecendo? Eu falei, não, é porque agora é a hora da elas caçar. Eu quero ir embora. Eu falei, não, a gente vai embora. Eu falei, Li, então vamos embora. Ela falou, mas é o momento que todo mundo espera do safário. Exatamente. O mais difícil é ver uma caça. Todo mundo quer ver isso. Eu falei, não, mas as crianças não podem ver isso. Eles vão ficar traumatizados, assim. O tiro vai sair pela culatra. Vamos embora daqui. Tem certeza? Tenho certeza. Aí, tá bom. Nessa altura, outros jips já tinham chegado. A Glória Maria tava nesse safário com a gente, só que ela tava em outros jips. Aí saímos, a gente se pôs, virou, desceu, subiu pra ir embora. Tem certeza, quando a gente vira assim pra ir embora, de repente, o Eric, que é o olheiro que fica ali na frente, olha pra ela e fala assim, right, 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 pra ela seguir pra direita. Eu olhei, assim, tudo, segundos, segundos, eu olhei pra trás, vinha um rebanho de búfalo. Mas assim, eu nem sei se chama rebanho, deve ser rebanho. Uma manada de búfalo. Uma manada é elefante, né? É, mas daí o búfalo é parede. Mas eles vinham correndo. No que eu olhei, eles falavam, right, right, ela jogou, eu olhei, eu achei que não fosse dar tempo, porque a gente tava, assim, no caminho do rebanho. Eu só olhei pros meninos, segurei a mão de todo mundo, joguei todo mundo no chão de jeito, Você deixou, né? Pra segurar na mão de um, no outro, o terceiro. Olha o tamanho da minha mão. O terceiro falou, mamãe, é minha mão, mamãe. E eu, mamãe. Vem cá! Vem cá! Deu uma chave de coxa. Vou te explicar um negócio. Olha o tamanho da minha mão. Ai, a mão ajuda mesmo aqui, pegou aqui dois. Peguei duas mãos de cá, uma mão de cá, e juntei os meninos no chão. Aleluia, galera. Juntei os meninos no chão, agora, sério. Eu achei que a gente fosse ser atropelado. Porque os búfalos vinham pra atropelar o carro. Porque eles vinham, assim, a gente tava no meio deles, assim, na frente deles. Ela jogou o jipe, assim, pra direita, eu joguei os meninos no chão, e segurei, e eles passaram. Sabe aquela cena de filme que levanta a poeira, assim? Sei. E levanta muita poeira. E a gente, assim, é ela. E em seguida, quem vem? A leoa. As leoas. Na verdade, eles estavam... A caça que a gente começou a ver, eles queriam pegar um búfalo. Resultado. A gente parou, aí ela falou, eles vão pegar, eles vão pegar. Porque é isso, né? Quem tá no safário quer ver isso. Quer ver caçada. A gente não queria ver isso. Nem queria ver a caçada, nem queria ser caçado, nem atropelado. nada disso. Vamos embora agora. Os outros jipes todos foram. Acompanhar. De fato, uma das leoas pegou um búfalo. Olha, que raridade. Foi a refeição da noite. Foi o grande momento que a gente não queria ver, mas que eles viram. E aí a gente voltou pro hotel e chegamos lá, tava o meu pai. Imagina teu pai. Que sonhava em ver isso. Mas essa é a última coisa que ele ia ver. Porque ele ia ver... Ele ficou frustradíssimo. Mas eu dava graças a Deus por aquela gripe. Safari, você vai ver... É que fala safário, parece que a gente vai caçar, né? Mas não tem isso. Até um dia que eu falei isso aqui, você fala safário, a pessoa, meu Deus, vai matar os bichos tudo. Não. Você, no primeiro dia, é tudo lindo. Você vê a girafa, que linda, a zebra. Zebra, por exemplo, tem muita zebra. Aí você vê zebra linda. No segundo dia, vê zebra. No quarto dia, você tá pensando, quando é que vão matar essa zebra? Quando é que vai vir um leão e ia morder esse pescoço dessa zebra? Porque você quer ver a ação.